Gente, ainda eles não desistem. Olha a situação das pessoas. Eles não desistem, gente. Os fortes não desistem nunca. Olha só pra vocês verem, tentando entrar na bolinha de sabão aqui. Meu Deus, ajuda aí. Ajuda aí. Ai, minha Nossa Senhora. Ai. Ajuda aí. Ajuda aí. A Margarete tentando entrar lá na ponta, gente. Ajuda aí, Margarete, amiga. Ajuda. Dá uma força. Empurra. Dá a mão pra ela, Patrícia. Dá a mão. Dá a mão pra ela. Olha, minha Nossa Senhora, viu? Olha, Manu. Dá uma força aí pra... Olha, minha Nossa Senhora, viu? A Margarete desistiu, gente. Não aguentou. Pega. O Rodrigo tá ali. Tá com a língua de fora. Tá com a língua de fora. Pô, meu Deus. Vai, amiga. Força aí. Força aí. Força aí. Força. Soca a espuma aí. Soca a espuma. É como é bom a gente sentir, né, gente? Bem. Sente criança. Ah, se eu tivesse trazido minha roupinha. É isso aí, amiga. Dá um pulo. Dá um salto aí. Chuta essa bola. Eita, coisa boa. Eita, olha só. Olha, 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 olha. Aí, amiga, olha, olha. Vai, Robinho. Olha o que dá. Ei, que dá. Olha, olha, olha. Faz um gol. Vai, Manu. Dá uma força aí por fora. Faz um gol. Faz um gol. Minha Nossa Senhora. Bora. 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 Bora.